Olá, muito boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma microaula, né? Hoje com o assunto dos nematódeos, nematódeos. Eu não vou me alongar muito, por conta que tem outras microaulas de outros alunos para apresentar também, né? E o intuito dessa aula é de realmente explicar mais acerca dos nematódeos, né? Também popularmente conhecido como nemateomintos, por muitos. Muitos se chamam de nemateomintos, que também não está errado, né? Eu me chamo Fábio Espíndolo e vamos para mais uma microaula sobre os nematódeos. Os nemateomintos são chamados de vermes cilíndricos ou alongados. Também podem ser chamados de nematódeos ou ainda de nematóides. São agrupados dentro do filo dos nematodas, que surgiu a partir do reino dos plateomintos, no reino animal. Beleza, vamos que vamos para algumas características desses animais. Aqui na imagem temos um exemplo de ancilostoma dodenale, que é uma espécie de nematódeo também dos êneros dos ancilostomas, que podem causar uma doença chamada de ancilostomise, que também é conhecida popularmente como amarelão, né? Amarelão, que pode levar à morte do indivíduo, entendeu? Essa boquinha linda desse rapaz aí possui alguns dentículos, alguns dentículos que são dilacerantes. Os nematódeos possuem simetria bilateral, né? Os nematódeos, todos os nematódeos possuem características de simetria bilateral. É uma característica desses animais em si, né? O que é simetria bilateral, Fábio? O que é simetria bilateral? Simetria bilateral é como se você partisse esse animal, né? Com uma linha imaginária e tanto para a esquerda quanto para a direita, são simétricos, sabe? São exatamente iguais simétricos, inclusive dividindo ele ao meio assim, direita e esquerda, para ele ficar direita e esquerda, é chamado de saginal, né? Dividindo ele da forma coronal, posterior e inferior também, eles são totalmente simétricos. E também da forma transversal, da forma dorsal e ventral, eles são completamente simétricos. Ele não muda nada. São totalmente simétricos esses animais, entendeu? Nenhuma diferença significativa de um lado para o outro do animal, não muda muita coisa. Ou seja, não muda nada, bem dizendo. Sobre o sistema digestório, esses animais, eles são os primeiros a apresentar o sistema digestivo completo, né? Com boca e ânus. A boca desses espécimes, eles possuem lábios ao redor, né? Nesses lábios possuem, por sua vez, papilas sensoriais. Também possuem dentes ou placas cortantes, seguida de uma faringe musculosa, né? No caso. Essa faringe, ela efetua a sucção do alimento, né? Bombeando para o intestino. Agora, com relação à reprodução desses animais, Todos os nematódeos, temos que ter em mente que todos os nematódeos são unissexuados. Ou seja, possuem separadamente cada um macho e uma fêmea, né? Cada um possui um único sexo, né? Sendo que alguns até têm um nítido desmorfismo sexual, né? Com relação aos machos, eles são bem menores que as fêmeas em algumas espécies dos nematódeos, né? Com tamanhos variados aí, de diferença de tamanho, entre milímetros a centímetros de diferença, né? A fecundação desses animais é interna. Ou seja, o macho deposita os seus gametas na fêmea, né? Ou seja, gametas são os espermatozoides deles, né? No poro genital, eles depositam no poro genital das fêmeas, né? Sendo que a saída desses espermatozoides se dá pela cloaca, né? Agora, outra característica bem interessante desses animais é a ausência de células ciliadas. E os espermatozoides são amibóides, né? Ou seja, esses espermatozoides não têm o flagelo, né? Não têm aquele flagelo e tudo mais. Eles se movem por meio de pseudópodes. Esses pseudópodes, pra quem não sabe, ele é criado pelos citoplasmas. Citoplasmas de seres unicelulares, entendeu? Eles servem pra alimentação e locomoção, né? Após a fecundação, os zigotos se desenvolvem dentro de um ovo. Diversas espécies eliminam os ovos para o ambiente, onde ocorre a primeira divisão e os ovos se tornam embrionados. Com relação ao habitat, né? Eles praticamente, os nematódeos, os nematódeos, os nematéomintos, eles dominaram praticamente todos os territórios, né? Todos os habitat. Eles têm tanto representante no mar, né? Na água salgada, na água doce, nos rios, lagos e tudo mais. E também tem na terra, né? Embora muitos desses espécies de nematódeos sejam de vida livre, né? Grande parte deles, né? Eles são parasitas de praticamente todo tipo de planta e animal. E animais também. Sendo que o tamanho desses parasitas, desses espécies, desses espécies de nematódeos, pode variar de um milímetro a incríveis oito metros de comprimento, né? Exemplo desses parasitas são as ascaras lombricoides, né? Popularmente conhecido como lombriga, né? É o maior nematóide que infecta o trato intestinal humano. E o mais comum no mundo. O mais comum em crianças. Quem nunca teve lombriga quando era criança, né? Que a mãe da gente dava aquele remédio de verme pra gente. Que era chato pra caramba, mas enfim. Beleza, vamos que vamos. Vamos chegando ao fim, né? Do nosso slide. Com o ciclo de vida desses parasitas, desses nematódeos. E vamos que vamos, né? Os vermes adultos vivem no lume do intestino delgado. Uma fêmea pode produzir, pasmem, cerca de 200 mil ovos por dia. São eliminados com as fezes, né? Os ovos não infectados, não fertilizados no caso, podem ser ingeridos, mas não são infecciosos. Os ovos férteis e embrionados se tornam infectantes após 18 dias, dependendo das condições ambientais, né? Que pra essas espécies aí é o ambiente perfeito, pra eles ideal. É quente e úmido e de preferência sombreado, né? Na sombra. Depois desses ovos infectantes serem engolidos, as larvas eclodem, invadem a muca intestinal, né? Então, ganham a circulação sanguínea chegando aos pulmões. Esse é o famoso círculo de lós, né? Círculo de lós. As larvas amadurecem nos pulmões de 10 a 14 dias, né? Penetram as paredes alveolares. Sobem na árvore brônquia, né? Vão à garganta e são engolidos ao atingir o intestino delgado. Se desenvolvem em vermes adultos, né? Entre 2 e 3 meses, é exigida a ingestão de ovos infectantes para que ocorra a ovoposição pela fêmea adulta. Os vermes adultos podem chegar a viver cerca de 1 a 2 anos, né? E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado, né? Qualquer dúvida, pode chamar no privado aí que a gente está aqui para esclarecer e tudo mais. Agradeço a atenção de todos e, mais uma vez, muito boa noite a todos.